Música Lucas, mano, tenta acordar, velho, pelo amor de Deus, mano Lucas, tem que levantar, tem que levantar, mano, tenta escutar eu, tenta acordar Mano, meu Deus do céu, velho, Lucas, ele pode aparecer aqui, velho Calma, apoia em mim, ó, acorda, velho Isso, 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 olha pra mim, olha pra mim, consegue falar comigo, consegue falar comigo, mano Consegue falar comigo? Calma, 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 apoia em mim, velho, pelo amor deus, apoia em mim, apoia em mim, tenta ficar quieto Tenta fazer muito barulho, não, tenta fazer muito barulho, não, apoia muito no meu ombro aqui, não Ai, calma, 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 não faz barulho, não faz barulho, não faz barulho que ele vai saber onde ele tá, mano Não sei, ele tá no meio do mato aqui, velho Consegue falar comigo? Ele tem que sair daqui agora, Lucas, tem que sair daqui Mano, mano, eu não sei, ele tá no meio do mato aqui, velho Como é que sai daqui? Não sei, velho, também não adianta, mano Ele não vai deixar nós sair, Lucas, olha aqui Ele não vai deixar nós sair, mano Eu tenho certeza, velho, até agora, não, a gente não conseguiu sair, ele vai tá trancando a gente, mano Ai, o que a gente não vai fazer então, mano? Consegue andar? Consegue andar? Consegue andar? Ó, fala o seguinte Mano, eu não quero que você discorde, mano Só, só aceita, por favor, mano Só aceita que eu vou falar Pega você, vai andando Vai pelo meio do mato aqui, pelo cantinho Sem fazer barulho Se puder, nem acender lanterna Vai pelo cantinho e tenta chegar na frente da fábrica Eu vou tentar chamar a atenção dele, dar a volta e vou atrás dele, velho Eu vou tentar matar isso aí Vou tentar matar esse cara, mano Você vai sozinho também? Eu vou, eu vou, velho É o único jeito, mano, é o único jeito Não, ele vai sozinho, não, vamos embora Não tem como nós sair, mano Não tem como nós sair, ele não vai deixar nós sair, cara Ele vai morrer nós dois, mano Presta atenção, se nós se juntamos, nós vamos morrer nós dois, mano E você vai voltar lá sozinho? Eu vou, mano Não vai, não, velho Eu não vai, mano Qualquer coisa eu corro dele, mano Mas se eu não voltar, a gente não consegue sair Olha aí o barulho, mano Não, vamos, vamos, Yuri Vai, vai, para que você... Não, mano, se você não aceitar lá, ele vai sair daqui, mano Ele vai morrer aqui no mesmo lugar Cadê ele, mano? Cadê ele? Eu não sei onde ele tá, velho Ele deve estar esperando nós em alguma entrada aqui, ó Pra frente Se você ir pelo canto aqui, ele não vai esperar que você saia por aqui, mano E eu vou... Você tem certeza disso, velho? Tenho, velho Tá armado? Tô, mano, a arma tá ali, mano Mano, ó Qualquer coisa, você dá um grito que eu volto, mano Não, tá? Não vou dar grito Vai Não vai dar nada errado Tenta sair daqui Calma Você consegue andar mesmo? Não, 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 não Não cai Mano, você vai conseguir sair, mano Ô, Lucas Para Para, mano Escuta eu Isso, isso Levanta Vai conseguir sair mesmo? Mano, tô muito zonzo, mano Parece que... Você tava de ponta cabeça, velho Deve ser isso daí, mano Vai saber desde que hora você tava lá Mano, eu vou com você, mano Vai, vamos Não, você não vai Mano, é o seguinte Ou nós sai daqui separado Ou a gente não vai conseguir sair daqui Para, para, para Se não me separar, a gente não vai conseguir sair daqui, cara Eu tô falando sério, mano Eu tô falando sério, mano Vem, 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 vem Não tô aguentando Tenta seguir o mato Para cá Tenta seguir Você sabe que ali é a frente já, mano Eu vou tentar fazer barulho Vai, velho Vai Vai Vou acabar com isso Vamos Aparecem Vamos, cadê você? Cadê você? Aparecem Vou acabar com você Vamos Cadê você? Bota a cara aí Vamos Fica batendo nesse facão aí, não Aparece pra mim Não corre, não Fica batendo Fica batendo Fica batendo Vamo, aparece? Tá correndo por quê, hein? Vem? Vou acabar com você. Vem. Vem. Ah, oh, oh, ah. Ah. Sai. Sai. Sai! Otato! não me faz atirar, bota no ponto, você acha que eu estou brincando? coloca no ponto vai larga o facão, mão para o alto e larga o facão facão, solta, solta, você acha que eu estou de brincadeira? vai, devagar você acha que eu estou de passada? não, não, não derrota oh Deus não, não não, não, não deixa aqui, deixa aqui Não, não, não O que é isso? Lucas! Lucas! Olha que doce! Lucas, olha que doce! Olha, Lucas! Olha, Lucas! Meu Deus do céu! É eu, mano? Será que ele já saiu? Olha, Lucas! Polícia! Polícia! Polícia, velho! Ai, meu Deus! Olha, Lucas! Eu também, velho? Você também? Parece uma fábrica! O que que foi? O que que foi? Eu não liguei uma polícia, mano! A polícia viu a polícia passando aqui! Ai, calma, mano! Eu tô aguentando! Calma, vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Ele vai vir atrás! Vai, vai! Pelo amor deus! Vambora! Cuidado, cuidado! Ai, não tô aguentando! Mano, vai! Tenta andar, tenta andar! Tem que sair! A frente da fábrica dando a volta aqui! Ligava pra todo mundo, mano! Não deu hora! Não ligava pra mim, mano! Não sabia onde você tava! Não sabia o que tinha acontecido com você, mano! Eu tô aqui, eu tô aqui! Vamos sair daqui logo, vai! Você tá chegando aqui, mano! Vai, dá a volta! Dá a volta! Vem! Vai! Vai! Vai!